Pé direito! E é gol! A gente vai agora pra batida. Tá com o Guarro. 1x1. Tá 1x1. Os dois primeiros pênaltis convertidos. Enquanto todo mundo... Agora foi da esquerda do gol! Gol! Tiobaro tocou no travessão, mas ele não pegou bem na bola, não. E bateu com uma enorme categoria. Vamos fazer, seguir a disputa. E bateu com uma enorme categoria. Para um ganho do goleiro para o outro. Segundo categoria? Não, não, não. Trabalha olhando para o goleiro. Só ganha aquela tiradinha. Para a bola, bateu! O defendeu! Uma grande vitória. E aí